Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.gras.jtrd e recentemente, no dia 15 de setembro de 2020, nós atingimos juntos, aqui nesse canal, a marca de 100 mil inscritos. Finalmente, somos juntos 100 mil pessoas inscritas nesse canal. O vídeo de hoje, na verdade, é um grande obrigado pra todos vocês. Óbvio que eu não vou vir aqui só sentar e agradecer vocês, né, porque a gente vai fazer uma makezinha, né, justamente pra celebrar o fato, né, o grande porquê todos vocês se inscreveram aqui, seja pelas makezinha, seja pelas unhas, não importam os motivos, quaisquer que tenham sido eles, eu tô aqui pra dizer obrigado pra todas as 100 mil pessoas e pra todas as outras que já estão se inscrevendo depois. Isso tudo é fruto de muito trabalho, esforço, dedicação, estudo da minha parte, mas também, óbvio, que é fruto da inscrição e de toda a interação de vocês, que sempre estão aqui acompanhando todos os conteúdos e valorizando tudo que eu trago pra vocês. Muito, muito, muito obrigado! Dito isso no vídeo de hoje, gatas! Pra aproveitar isso, obrigado, né, óbvio que é extra do jeito que eu sou. Extra é nada, gente, eu sou blogueira. Pra blogueira tudo é motivo de fazer fotoshoot, ensaio de fotos, make, bapho, produção. Então, pra registrar esse momento super especial, que eu vou guardar com todo carinho na minha memória, um dos primeiros grandes marcos na carreira de um creator, né, são os 100k, vou fazer uma super produção, né, pra gente fazer um ensaio e postar lá no meu Instagram. Provavelmente, vocês que já me seguem lá no Instagram, então, que estão ligados aqui na aba de comunidade do YouTube, já viram essas fotos, porque eu vou postar elas antes de postar esse vídeo, né. Mas, de qualquer forma, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma super produção belíssima, uma super pele. Nesses marcos de especiais, eu gosto de fazer maquiagens mais neutras, né, pra, sei lá, né, gente, dar atenção à situação toda, né, que no caso é os 100 mil inscritos, mas, óbvio, que eu quero estar belíssima. Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma make, a gente vai conversar, aqui já está registrado meu muito obrigado a todos vocês. Então, se você quiser conferir tudo isso, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Mas, peraí, mais uma coisa que mudou junto com o 100k foi a introdução aqui do canal. Então, volta tudo de novo e, claro, continue assistindo. E aí, minhas filhas, o que vocês acharam da introdução nova? Quem amou, comenta aí embaixo. Quem não amou, não sei, gente, o que vocês vão fazer, mas enfim. Troquei a introdução do canal, né, meninas? Por quê? Porque a vibe toda do canal é toda azul, o logo já é azul, a header do canal é azul. Então, atualizei a intro pra vocês, né, que aquela intro eu fiz quando a estética do canal era toda preta, branca e cinza e tal. Mas já está azul desde o meu aniversário e eu queria muito que a gente batesse 100k pra eu poder trocar a introdução, né. Essa não é a única coisa interessante e especial que vai acontecer. Esse vídeo aqui também não é o especial de 100k. Vão acontecer várias coisinhas que vocês vão acompanhando aqui no canal e também no meu Instagram, né. Mas eu realmente gostaria muito de publicar esse vídeo aqui agradecendo vocês e também levando vocês junto comigo pra essa make, pra um ensaio, né, galera. Ai, gente, eu não sei se ninguém vai perceber, mas já estou com o meu cabelo cortado e vestido mais ou menos como eu me vestia e usava o meu cabelo no início do canal. Exceto as unhas, né, que antigamente eram de gel e agora são de verdade. Ai, eu amo! Pra gente poder gravar esse especial, sem mais enrolações, vamos pra base. Hoje eu quero uma base de altíssima cobertura, assim como em todos os outros dias do ano, né, minha filha. Vou usar essa basezinha da Tracta de alta cobertura, que eu já conheço há muito tempo, mas ultimamente eu voltei a ficar viciado nessa base sem motivo nenhum, gente. Mentira, gente, sem motivo. É porque eu acho essa base bafo. Quando eu comecei o meu canal em 2019, cara, foi assim, um conceito que eu montei na minha cabeça. Durante o ano de 2018, eu tinha muita vontade de ter um canal no YouTube, mas eu queria terminar o meu ensino médio e tal, tudo tranquilo, porque, enfim, gente, é uma época que a gente tem que focar em estudar e tal. Não que eu tenha focado em estudar, mas enfim. Mas é aquele rolê, né, gente? Vestibular, passando a faculdade. Passei em duas faculdades e me matriculei nas duas, gatas. Ai, cara, minha vida assim é um surto. E aí estava lá eu, né, meninas? No início de 2019, matriculadíssima em duas faculdades. E com um canal no YouTube, né, meninas? Um canal no YouTube e um Instagram pra publicar maquiagem. Mas, enfim, gente, desde o início do meu canal, eu sabia que as coisas não iam acontecer de uma hora pra outra. E parece que aconteceu tudo muito rápido, porque a maioria de vocês chegaram aqui nesse ano, né? Mas, gente, por que eu tô passando corretivo, sendo que eu não esfumei a base na testa ainda? Gente, eu sou doente. Mas, enfim, criei o meu canal, eu tava muito animado. Eu lembro que eu fiz um trailer. Eu acho que eu até mencionei isso num vídeo há não muito tempo atrás. Menina, eu queria todo um conceito nesse trailer. Eu queria começar o trailer num fundo branco, aí depois eu queria que eu passasse pra um fundo preto, e eu dando vários clothes e vários carões. Gatas, eu não tinha equipamento, eu não tinha suporte, eu não tinha nada. Eu fui comprar lá um tecido preto, coloquei, tipo, no guarda-roupa do meu quarto e gravei, tipo, tudo, gente. E ficou muito bem feito. Muito bem feito mesmo. Não parece que foi uma coisa improvisada, assim. Mas é aquele negócio, gata. Eu fiz uma gâmbia arrasona e fiz um negócio muito massa. Gente, eu lancei o canal. Eu não tinha expectativas de que o canal fizesse sucesso, né? Tipo, tá assim, tão rápido. Óbvio que eventualmente esperava que fizesse sucesso, né, gente? Também eu não sabia quando. Mas desde o início eu já tentava dar o meu máximo no vídeo, sabe? Eu nunca queria fazer qualquer coisa. Eu lembro que antes de eu publicar o primeiro vídeo do canal, eu já tinha todos os vídeos do mês de janeiro gravados. Eu publicava dois vídeos por semana, né? E, gente, assim, foi o auge. Meu primeiro vídeo recebeu mais visualizações do que eu esperava. É porque quando a gente tá começando uma coisa nova, sempre tem umas curiosas, né, gente? As curiosas da vida da gente pra ir lá atrás, sabe? O que a pessoa tá fazendo. Enfim, gatas. Eu lembro que eu publiquei o trailer no dia 13 e o primeiro vídeo do canal em si no dia 15, que é o dia que o canal começou de fato. O vídeo deu, tipo, 200 visualizações, gente. E aí, gente, o canal iniciante, cada vídeo que eu ia publicando, as visualizações iam só... Caindo, meus amores. Mas eu já tinha plena noção disso, sabe? A gente não começa com tudo, sabe? A gente não começa com o público. Na verdade, a gente começa com nada. Eu, pelo menos, comecei com nada. Eu comecei gravando nessa exata parede aqui. Pelo menos eu sempre tive o estúdio, né? Que era um quarto vazio da minha casa, que eu transformei no estúdio. Mas nos primeiros vídeos do canal, esse estúdio aqui era só o estúdio. Eu não tinha nem iluminação, eu não tinha microfone, eu não tinha câmera, eu não tinha nada, gente. Eu tinha uma mesa, uma cadeira e um quarto vazio. Eu fui lá e gravei o meu vídeo. No meu celular ainda. Apesar da falta de equipamentos profissionais do início do canal, eu sempre fui muito bom com a edição de vídeos. Porque era uma coisa que eu sempre gostava de fazer. Eu gostava de pesquisar sobre o assunto. Então, pelo menos, os meus vídeos sempre foram muito bem editados. Inclusive, até hoje, sou eu que edito todos os meus vídeos aqui do canal e do meu Instagram. Mas, ah, eu já fui lá e gravei meu primeiro vídeo, que era um vídeo ensinando como fazer a pele perfeita para o dia a dia. Gente, analisando hoje em dia, eu jamais doarei aquela maquiagem de novo. Juro sim pra vocês. Mas é porque não é mais nem o meu estilo. Eu acho que eu mudei tanto dentro desse tempo todo. E eu acho que eu mudei tanto por causa do meu trabalho. Não é que eu mudei pra me adaptar a nada. Eu mudei porque eu me encontrei, de certa forma. Isso aqui foi o que eu sempre quis fazer. Eu sempre gostei de produção de vídeos. Eu sempre gostei de consumir beleza, consumir vídeos de beleza. Sempre ficava naquela área. Mas se eu criar um canal no YouTube, cara, eu criei. E aqui estou. Tô usando essa palestrinha de contorno em creme aqui da Copens, né, meninas? Assim como eu falei, nada é da noite pro dia, sabe? Quando você tá no ápice de crescimento, sempre vai aparecer algumas pessoas falando, nossa, tá crescendo muito rápido, tá crescendo muito rápido. Mas, gente, tudo isso é fruto de muito trabalho que não foi visto. Pelo menos não foi visto ainda. No ano passado, eu publicava dois vídeos por semana. No meu canal. Toda terça e quinta, eu tava lá publicando vídeo, tava publicando vídeo, tava publicando vídeo. E eu lembro que isso era uma prioridade muito grande pra mim. Na época, eu fazia faculdade presencial e às vezes eu colocava, tipo, um alarme pra o celular vibrar e na hora certinha eu liberar o vídeo e postar o link nos stories. Cara, isso tudo foi, tipo assim, desde o início, sabe? Eu sempre tive essa preocupação. E ninguém via, gente, porque não tinha público. Era toda uma coisa, assim, uma organização na minha cabeça pra, no final das contas, sei lá, gente, tipo, 80 pessoas verem. Não sei. Durante os meses, eu lembro que teve uma época que eu fiquei um pouco frustrada, porque dá muito trabalho criar conteúdo, gente. Eu queria muito que criar conteúdo fosse tão fácil quanto quem é ignorante no assunto fala que é. Porque tem gente que acha que blogueira não trabalha, que ser blogueira é só se maquiar, é só diversão. Quando, na verdade, isso aqui que as pessoas encontram na internet é a menor porção do trabalho da blogueira, que tem várias outras coisas por trás pra poder chegar naquilo ali. Vou selar minha pele com um pozinho da diversa, tá, gente? Eu lembro que no Instagram eu crescia mais rápido, né? Não foi imediatamente também. Eu lembro que eu levei cinco meses de janeiro até maio só pra chegar em mil seguidores, gente. E isso postando conteúdo direto, direto, direto toda semana tanto aqui no canal quanto lá. E parecia que as coisas não andavam, sabe, gente? Até que em outubro do ano passado o meu Instagram começou a dar muito certo, muito certo mesmo. Os meus vídeos começaram a ser recomendados pra várias pessoas. Eu ganhei milhares de seguidores no Instagram nessa época. Eu ganhei mais de 20 mil seguidores só naquele período de tempo. E o meu canal ainda não foi pra frente. Tava tudo dando muito certo por lá mas eu não sabia o que fazer pra o YouTube dar certo. Eu lembro que no mês de YouTube rolou um especial de Halloween aqui no canal no ano passado. Será se vem aí esse ano? Não sei, gente. Mas enfim, eu lembro que teve um especial de Halloween no ano passado e eu pensei comigo mesmo. Mesmo que não tenha ninguém pra assistir. Ninguém mesmo. Eu vou fazer esse conteúdo e vai ficar aqui no canal. Pra falar a verdade mais pessoas acompanharam o especial de Halloween pelo meu Instagram porque eu já tinha tipo assim vinte e tantos mil seguidores por lá. No mesmo dia em que eu bati vinte e cinco mil seguidores no Instagram que foi no dia dez de novembro de dois mil e dezenove eu bati mil inscritos no canal. Eu lembro que eu tinha até tweetado, né? A comemoração dos vinte e cinco mil e aí depois eu tuitei embaixo. Também batemos mil inscritos lá no YouTube hoje também. Podia ter mais cedo, Cacá, mas obrigado. Às vezes você escutando assim nossa, podia ter sido mais cedo parece até que eu não tava grato mas eu tava grato demais. Eu só falei isso porque realmente eu sei, né? O quanto de trabalho que dá pra fazer tudo e o quanto eu me surcei desde sempre, né, gente? Pra fazer tudo e no Instagram já tava rolando tudo as coisas e tal e querendo ou não lá no fundo eu sempre quis que o YouTube desse sucesso também, né? Porque o YouTube é um formato que eu gosto muito de produzir. Não que eu não goste de produzir pra outras plataformas mas é porque aqui no YouTube eu tenho muita liberdade de fazer praticamente tudo. Beleza, final do ano acabou. Eu estava aqui com o meu canal com o quê? Mil e trezentos inscritos durante um ano postando dois vídeos por semana, gente? Isso é muito trabalho. E o que eu fiz? Eu me desanimei? Não. Eu coloquei uma meta na minha cabeça de que eu ia publicar três vídeos por semana no YouTube. Eu lembro que eu até pensei será se dá conta? Será se eu não tô perdendo meu tempo? Será se eu não devia estar focando mais na faculdade? Ah, e detalhe, gente que é uma coisa que eu não falei pra vocês é que lembra que no início do vídeo eu falei que eu tava fazendo duas faculdades? No meio do ano antes do boom do Instagram antes do YouTube antes de nada, gente eu literalmente devia ter uns dois mil seguidores no Instagram e uns quatrocentos inscritos talvez. Eu tranquei uma das minhas faculdades a faculdade presencial porque tava tomando muito tempo da minha criação de conteúdo. Eu tenho certeza que todo mundo deve ter pensado que eu tava louca mas eu tinha certeza de que isso tudo que eu tava fazendo e que eu ainda estou fazendo ia dar certo uma hora ou outra. Assim como eu falei tudo isso aqui toma tempo e não tinha como eu fazer duas faculdades e ao mesmo tempo criar conteúdo na quantidade que eu queria porque eu gosto de entregar muitos conteúdos pra vocês, né? Três vezes aqui por semana no canal e no Instagram até mais se der. E aí, beleza 2020 começou e eu não desanimei de forma alguma mesmo tendo tido um ano de muito trabalho o que eu me prometi era que esse ano eu ia trabalhar mais ainda. Eu tava publicando esses três vídeos por semana porque eu queria muito que aqui no YouTube desse certo. Eu mudei a forma com que eu me portava nos vídeos eu mudei o jeito que eu editava os meus vídeos eu mudei os dias e o horário de post eu mudei a identidade visual do canal eu mudei muita coisa e no início como era só as mesmas pessoas de antes que ainda estavam me acompanhando assim, não teve muita movimentação nesse canal e nem nada e tal Mas segui fazendo gente porque acima de tudo eu queria estar orgulhoso do meu trabalho e de fato eu tinha voltado e estava orgulhoso comigo mesmo Eu acho que dois dos vídeos que mais definiram os grandes momentos desse canal aqui foram justamente vídeos que eu gravei em janeiro logo no início dessa mudança toda né Talvez você que esteja aí me assistindo me conheceu por um desses dois vídeos inclusive O primeiro deles que eu tô falando é a resenha comparativa da base da Mari Maria e da base da Boca Rosa que é um vídeo que tem mais de 800 mil visualizações Eu tinha uma leve expectativa de que ele fosse chamar a atenção mas eu também não sabia que ia ser nesse nível Eu pensei que ele ia dar sei lá umas 300, 400 visualizações Isso pra mim era muita visualização na época E outro vídeo que eu acho que foi um dos momentos mais importantes tanto em questão de visibilidade pro canal quanto na minha questão de conteúdo mesmo foi o vídeo Meu Segredo para Unhas Enormes Gente esse vídeo na verdade foi uma ideia da minha mãe ela me sugeriu que eu gravasse esse vídeo porque eu tenho unhas grandes naturais que eu passei a vida inteira tentando conseguir e foi justamente nessa fase 2019, 2020 que eu consegui e eu não tinha um vídeo no canal falando sobre isso Aí ela falou Por que você não grava um vídeo falando sobre o seu processo e mostrando sua rotina de cuidado com as unhas Gente esse vídeo hoje em dia tem mais de um milhão de visualizações Ele é o vídeo mais visto aqui do canal Literalmente esse foi o vídeo que mudou tudo o que aconteceu nesse ano Esses dois vídeos eles não fizeram sucesso assim imediatamente Eu publiquei eles dois no final de janeiro mas quando estava chegando no final de fevereiro um mês depois esses vídeos começaram a receber muita visibilidade muita atenção milhares e milhares e milhares de visualizações depois dezenas de milhares até que começou a vir centenas de milhares de visualizações e de comentários Eu tenho até uma listinha de metas aqui que eu não vou abrir com vocês agora mas no final do ano eu vou abrir com vocês Mas até hoje eu tenho aqui escrito que uma das minhas metas era atingir 4 mil horas de exibição no YouTube e monetizar o canal Eu atingi as 4 mil horas no dia 24 de fevereiro e no dia 25 de fevereiro eu assinei o contrato do YouTube Partnership Program que é o programa que todos os youtubers que são monetizados que recebem para trabalhar aqui assinam porque você tem que cumprir certos requisitos e eu não cumpria esses requisitos antes eu não fazia parte do programa de parcerias do YouTube e hoje em dia eu faço e essa era uma das minhas metas e eu não imaginava de que eu ia alcançar elas logo em fevereiro o meu canal no final de fevereiro ainda tinha mais ou menos mil e tantos inscritos que nem lá no início do ano não tinha aumentado muita coisa tinha aumentado só uns 300 inscritos até que no dia 3 de março desse ano a gente bateu 10 mil inscritos aqui no canal eu não falei isso pra vocês porque eu não compartilho muito as minhas metas e eu fiz uma meta pra mim mesmo de que eu queria bater pelo menos 50 mil inscritos até o dia 31 de dezembro desse ano e tudo que aconteceu aconteceu o tempo me surpreendeu todos vocês me conheceram e a gente bateu 50 mil inscritos justo no dia 10 de maio desse ano a minha maior meta do ano inteiro foi atingida antes da metade do ano pra gente ver como é louco né, tudo eu lembro até de ter pensado nossa, já tô com 50 mil inscritos e se eu dobrasse essa meta se eu colocasse uma meta de 100k até o dia 31 de dezembro eu acho que eu não chego quem sabe uns 70 ou 75 mil fui boba de novo vocês me surpreenderam mais uma vez dia 15 de setembro chegamos em 100 mil inscritos e não podia ser mais perfeito eu comecei o meu canal no dia 15 de janeiro atingi 100 mil inscritos no dia 15 de setembro eu lembro que uma das coisas que eu queria bastante fazer nesse ano era comprar uma câmera pro canal no meio de maio eu comprei no finzinho de maio ela chegou tanto que o primeiro vídeo de junho já foi um especial de uma super maquiagem que inclusive é uma das minhas maquiagens favoritas até hoje porque eu sempre busquei melhorar todos os âmbitos do meu conteúdo melhorar a edição melhorar a iluminação melhorar o áudio melhorar a gravação melhorar a forma com que eu me porto melhorar a curadoria de conteúdos tudo tem um estudo por trás, gente e eu sinto que tudo isso valeu muito a pena porque boa parte de vocês sempre comentam nos vídeos sobre os mínimos detalhes e eu amo esse tipo de comentário gente, vocês não tem ideia e eu acredito que são essas coisas que vão te diferenciando de outros criadores de conteúdo eu tô usando a mesma paletinha que eu usei pra contornar o meu rosto que é da boca rosa nessa coisinha aqui de cima pra fazer esse esfumado inicial não sei se eu falei aqui pra vocês mas a vibe de hoje é uma coisa assim mais esfumada mais básica porém com um dourado um glitter, né o auge vou vir aqui na paletinha Be Glam da Ruby Rose pegar esse marronzinho mais profundo pra aprofundar pro cantinho externo eu sempre gostei de me maquiar mas antes do canal eu não fazia muitos looks criativos eu não usava muita sombra eu não usava muito batom eu não fazia full face com frequência eu tinha alguns produtos de make já mas era tipo assim coisinha de pele era tipo ah, umas duas bases uns três corretivinhos um pó e tal e eu tive que fazer um investimento no início do canal não foi um investimento alto, gente eu fui, sei lá uns duzentos ou trezentos reais pra quem trabalha com maquiagem sabe que isso não é muito dinheiro mas eu fui lá comprei montei um kit super básico eu era muito treinado pra produto de pele, sabe eu conhecia bastante coisa mas quanto a sombra batom delineador tal eu não sabia de muita coisa saí comprando o que eu tava encontrando sabe montei um kitzinho básico pra ter alguns videozinhos elaborados aqui no canal e é até louco pensar o quão pequeno esse estúdio se tornou eu tô falando muito sobre coisa material nesse vídeo mas a principal mensagem que eu quero que vocês peguem é que nada vem do dia pra noite hoje em dia eu tenho um estúdio cheio de maquiagem cheio de esmalte que é uma coisa que eu nunca imaginei criar conteúdo sobre cheio de equipamentos mas nem sempre foi assim na verdade por muito tempo não foi assim e eu não tô nem falando isso nem pra duas situações não tô falando isso nem pra contar vantagem, né que hoje em dia tá tudo maravilhoso e nem pra me vitimizar de que ah, eu não tinha vantagem e tal e... por que não? eu não sou nenhum desses dois casos, gente eu quero que isso talvez sirva de alguma forma pra vocês como uma forma de você perceber que mesmo que não esteja tudo perfeito vai tá feito e é isso que importa talvez o meu início tenha sido um pouco mais tranquilo do que o de outros criadores porque eu sempre tive essa facilidade, né com edição de vídeos que é uma coisa que pra muita gente é muito complicado pra mim nunca foi eu sempre amei esse universo de edição e tal e eu acredito que criador de conteúdo digital se tornou a profissão perfeita pra mim porque eu sempre amei o universo da beleza e eu sempre amei criação de vídeos eu acho que foi aqui que eu consegui combinar as duas coisas e transformar isso na minha plataforma na minha comunidade que eu compartilho com todos vocês e é por isso que eu amo tanto fazer o que eu faço vou vir nessa paletinha Ready For da Ruby Rose usar essa coosinha aqui chamada Dates, tá? já tem uma resenha completa dessa paleta aqui no canal tá, gatas? pra quem não assistiu ainda é o último vídeo aí vocês estão nervosas com essa paleta, né, gente? eu amo tentei uma adiantadinha nos olhos, né? apliquei esse glitter aqui Queen da Bruna Tavares uns olhos que eu acho bafo já passei máscara de cílios vou colar cílios já porque esse olho aqui é muito simples, gente mas se tem uma coisa que nunca mudou desde quando eu aprendi a colar cílios até hoje foi a colinha que eu uso a Super Stronghold da Kiss New York o auge, né, gente? beleza, cílios colados já que eu tô tão nostálgico assim gente, eu tô me olhando nesse visual e eu tô me sentindo em 2019 camiseta preta fundo branco esse corte de cabelo e eu vou me sentir mais em 2019 ainda com esse batom líquido aqui que eu vou usar que é o batom líquido 283 da Ruby Rose eu era obcecada por esse batom hoje em dia eu sou obcecada com um nude da Boca Rosa, né? que é um nude um pouco mais quente mas pra comemorar esse 100 mil eu acho que vai ser legal usar esse batom aqui ele foi um dos primeiros batons que eu comprei não foi o primeiro porque o primeiro foi da Maybelline inclusive eu comprei esses dois batons recentemente pensando justamente nesse início do canal eu era viciado nesses dois batons aqui, gente o 204 da Maybelline que era esse rosinha aqui e o 283 da Ruby Rose que era esse nude aqui esses batons estão todos inteiros e cheios porque eu comprei de novo tá, gente? eu era tão viciado neles que as primeiras unidades deles que eu tinha acabaram é engraçado como o tempo passa e a gente vai esquecendo das coisas enfim, gente nossa, eu tô muito gata uma make neutra porém perfeita, gente eu acho que se eu pudesse voltar no tempo e eu contasse pra mim mesmo que hoje em dia eu teria 100 mil inscritos e eu me maquiaia assim eu acho que eu estaria mais chocado e mais surpreso com a informação de que eu me maquiaria assim hoje em dia, gente porque... ai, as minhas maquiagens antigas eram uma coisa assim diferente, né meus amores acho que eu fui aprender a maquiar no meio do ano passado então, né, gente pra finalizar essa produção num clima tão mais basiquinho igual eu era no ano passado pra terminar num clima mais over que é que nem eu sou hoje em dia eu vou lá trocar o meu look, né vou colocar uma outra roupa vou adicionar um blazer joias que a gente adora, né meus amores pra ficar mais água na nossa cara e é isso aí vejo vocês daqui a pouquinho então é isso, gente troquei de roupa coloquei uma vibe assim mais branquinha e dourada que é mais ou menos a vibe que eu quero ensaio que eu já pintei as minhas unhas usei na pálpebra usei aqui no cordão tô de blazer todo ensaio importante meu tem um look, gente por trás meu ensaio de 17 anos o de 10k no Instagram meu ensaio de 18 anos o de 50k aqui no YouTube e agora eu vou tirar as fotos dos de 100 com esse look com essa maquiagem espero que vocês tenham gostado esse vídeo aqui não é o especial de 100k, tá gente, vai ter mais coisas interessantes em comemoração ao 100k tanto aqui no canal quanto no meu Insta, tá esse vídeo aqui só é o meu agradecimento mesmo pra vocês então eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez muitíssimo obrigado por terem sido inscritos no canal por me acompanharem por apoiarem tanto o meu trabalho eu acho que mais do que nunca agora, né depois de vocês terem visto toda a minha trajetória até aqui vocês sabem o quanto eu sou grato por ter vocês aqui hoje por isso, se você gostou do vídeo de hoje gostou da maquiagem já deixa o seu like aí embaixo se você for novo por aqui seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações especialmente porque tá vindo coisa nova por aí em comemoração ao 100k fica ligado não é só esse vídeo agradecendo vocês não é só a intro nova, tá vai ter mais uns rolês aí que eu vou falando pra vocês conforme o tempo for passando comenta aí embaixo não sei o que você comenta hoje, gente comenta aí embaixo quando foi que você me conheceu em que vídeo você me conheceu eu amo quando alguém comenta esse tipo de coisa se você ainda não me segue nas minhas redes sociais vai me seguir no Instagram Twitter e TikTok eu sou arroba gaja trd em todas essas plataformas lá no meu Instagram teve um especial né quem sabe esse especial não tenha um sneak peek assim a ver com alguma coisa que vai rolar aqui não sei mas corre lá que tem um vídeo enorme lindo super colorido te aguardando com tudo isso dito eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu sou Gabriel Jordan muito obrigado por assistir muito obrigado por ter se inscrito e esse foi o vídeo de hoje see you e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri